O sono é fundamental para recarregarmos nossas energias. Segundo os especialistas, para se ter produtividade, são recomendadas 8 horas de sono. Mas no estresse do dia a dia, nem sempre conseguimos dormir o tempo ideal e com qualidade. Pensando nisso, uma empreendedora de Porto Alegre criou cabines para quem quer tirar uma soneca nas horas de folga. Esse tipo de serviço já é moda em alguns países, como o Japão. Na frente do pequeno estúdio de massoterapia na rua Jordano Bruno, bairro Rio Branco, uma placa se destaca. É oferecido o serviço da siesta, a tradicional soneca após o almoço. A ideia da dona Silvia, que se baseou em experiências de outros países. Fui pesquisando lá as ideias das cabines do sono do Japão e encontrei em São Paulo, Rio, tem esse serviço. Então eu comecei a estudar para trazer para Porto Alegre para agregar junto com a massoterapia. E junto com a parte da estética também. Ela montou pequenas cabines com poltronas bem confortáveis e luz regulável. Também tem uma cama bem macia para tirar um cochilo. Para meia hora de sono, o preço é de 5 reais. Uma hora, 10 reais. Após a soneca, os clientes ganham um cafuné e um cafezinho. Sim, para a pessoa acordar para ficar mais desperto, tem a massagem express na poltrona automática de massagem. Ou na cadeira de quick massagem, com a técnica no Tuxiatsu, que é feita sobre a roupa. Dá uma ótima massagem para seguir o dia. O Estúdio Sossego tem multisserviços. São oferecidas massagens relaxantes, acupuntura, limpeza de pele e outros tratamentos. Também funciona um salão de beleza. Destaque para a poltrona automática de massagem. O objetivo de tudo isso é gerar bem-estar. Isso ajuda muito a produtividade, a concentração e, muitas vezes, o humor. As pessoas que estão cansadas, elas ficam mais irritadas, com pouca paciência. Tanto não só para os colegas, como também para a família. Melhora bastante.